A cena é do filme Aos 13, de 2003. Aqui, a protagonista, uma adolescente inteligente e aluna brilhante, encontra na automutilação uma maneira de aliviar o sofrimento frente aos dilemas da idade. Na fala deles fica bem evidente que eles transportam a dor física para se livrar ou amenizar uma dor muito intensa, emocional, que eles tenham sentido, estejam sentindo. Tem inúmeros fatores. O bullying é uma delas. Tem muito também a questão do isolamento social, a falta dos vínculos afetivos mais fortes. São muitas... Hoje a gente sabe que os jovens ficam muito nas redes sociais e às vezes tem muitos amigos, mas de pouco vínculo afetivo real. Às vezes são crianças que sofrem abuso físico, sexual, verbal, em casa, que passam por desestrutura familiar, uma série de fatores. Então não tem como a gente buscar um único fator. A especialista esclarece, a automutilação não é necessariamente parte de um comportamento suicida, mas vale ficar alerta. A automutilação nem sempre tem o objetivo, a vontade de morrer, mas sim de aliviar aquele sofrimento emocional, como eu falei no início, causando algo físico. O comportamento suicida não. O comportamento suicida já é algo mais elaborado, mais estruturado, as ideias vão se fortalecendo de algum modo na mente delas. E aí ela passa a planejar, tenta e pode culminar na morte ou não. A prevenção à automutilação e ao suicídio foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, requerida pelo deputado João Batista. A ideia do parlamentar é criar um comitê estadual para tratar do tema. A Assembleia, na verdade, seria parceira desse comitê, né? Esse comitê não seria exatamente conduzido pela Assembleia, mas sim por aqueles que são especialistas da área, principalmente da psicologia, psiquiatria, da saúde e desses meios. Somente entre os anos de 2011 e 2016 foram registrados mais de 170 mil casos de automutilação no Brasil. E desse total, 27,4% foram tentativas de suicídio. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas morrem no mundo por suicídio. É a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos, perdendo apenas para o trânsito. Em Mato Grosso, são cerca de 200 pessoas por ano, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem uma meta de redução de 10% do índice de suicídio, porém a gente também lida com a subnotificação de violência autoprovocada, que é a automutilação e a tentativa de suicídio, assim como de todo tipo de violência. Então, de lá para cá, a gente vem fazendo debates com vários setores, porque um dos grandes fatores de suicídio em Mato Grosso é a violência, não é especificamente um transtorno mental. A Defensoria Pública de Mato Grosso também tem atuado no sentido de auxiliar as famílias frente aos casos de automutilação e suicídio. A Defensoria tenta intermediar, na verdade, contribuir para que isso seja resolvido de maneira administrativa, porque o Estado hoje não, de tempos para cá, ele não suporta a demanda no atendimento da saúde como um todo, tanto da saúde física quanto da saúde psíquica, que é esse caso. E a Defensoria Pública, ela tenta não fazer apenas o papel de buscar isso judicialmente, que é a judicialização da saúde como um todo, que isso é o trabalho mais fácil para a Defensoria fazer. Chega a demanda, não tem o atendimento, entrar com uma ação judicial e buscar esse atendimento. A contribuição da Defensoria é no sentido de resolver isso sem precisar chegar a esse ponto, porque a gente sabe que a judicialização atrapalha todo o planejamento do Estado. O Estado já tem pouco recurso lá para a saúde e vem um bloqueio judicial e pega lá uma parte do recurso e bagunça todo o planejamento. A gente sabe que isso ocorre, tanto no Estado quanto nos municípios. Pais e professores podem ficar atentos a alguns sinais. Camisas de mangas longas e calças, por exemplo, ajudam a esconder os cortes ou lesões, no caso da automutilação. Já no caso do suicida, é preciso ficar atento ao aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas. A preocupação com sua própria morte ou falta de esperança, a expressão de ideias ou de intenções suicidas e o isolamento. A gente sempre apura se está acontecendo algum tipo de violência para gerar essa automutilação. Esse fato é apurado na delegacia e a criança é encaminhada para o apanhamento psicossocial e também para se tratar nas questões médicas das lesões sofridas. Mas vale ressaltar que os sinais de alerta não devem ser considerados isoladamente. Não há uma receita para detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, nem se tem algum tipo de tendência suicida. Falar é a melhor solução. Acho que a primeira é a abordagem mesmo da criança. Falar, olha, eu tenho percebido que seu comportamento está diferente. Eu estou aqui, eu sou seu pai, eu sou uma pessoa que posso te ajudar. Normalmente as pessoas têm dificuldades. Se você está com alguma, eu estou aqui e juntos vamos tentar resolver. E aí é necessário que se encaminhe a um profissional de saúde para que essa pessoa passe por uma avaliação de risco, que é o que nós fazemos. E depois, a depender do nível do risco que essa pessoa se encontra do suicídio, dá o encaminhamento para o tratamento. E depois, a depender do risco, dá o encaminhamento para o tratamento.